Se a nota falsa desce acorde em mim Satisfaz bastante, eu vou poder cantar E dentro da noite o paraíso, o meu sorriso se escondeu Dentro do sol na nave, mãe, o meu estágio é mais profundo Descubro assim milhões de mundos, pois esse aqui vai se acabar Eu sinto a falta desse amor, que mais distante vai ficando Na super velocidade, o amor se desmanchando Eu sinto a falta desse amor Se nesta canção não existe mais amor Se dentro da noite o amor chegou ao fim Fim de quem pensar que o amor vem Por que não vem, por que não tem Eu sinto a falta desse amor, que mais distante vai ficando Na super velocidade, o amor se desmanchando Eu sinto a falta desse amor, que mais distante vai ficando Na super velocidade, o amor se desmanchando Eu sinto a falta desse amor, que mais distante vai ficando Na super velocidade, o amor se desmanchando Eu sinto a falta desse amor, que mais distante vai ficando Na super velocidade, o amor se desmanchando Eu sinto a falta desse amor, que mais distante vai ficando Na super velocidade, o amor se desmanchando Eu sinto a falta desse amor